Bateu a porta Fiquei sem jeito, ali parado, flores na mão Vi meu amor, vi meu orgulho, cair no chão Naquele mesmo dia disse a um amigo meu Estava tudo bem, entre ela e eu O nosso amor brilhava mais que o sol da manhã E a gente era feliz Naquele mesmo dia comprei flores pra levar A gente ia sair naquela noite pra jantar Já faz uma semana e ela não se explicou Coisas do amor Ah, coração Outra vez você ficou na solidão Ah, coração Outra vez você ficou na solidão Fiquei sem jeito, ali parado, flores na mão Vi meu amor, vi meu orgulho, cair no chão Naquele mesmo dia disse a um amigo meu Estava tudo bem, entre ela e eu O nosso amor brilhava mais que o sol da manhã E a gente era feliz E a gente era feliz Naquele mesmo dia comprei flores pra levar A gente ia sair naquela noite pra jantar Já faz uma semana e ela não se explicou Coisas do amor Coisas do amor Ah, coração Outra vez você ficou na solidão Ah, coração Outra vez você ficou na solidão Ah, coração Ah, coração